O governador do Nordeste teria pelo menos 200 mil mortes a menos. Ele sabe que um dia vai bater na consciência dele a responsabilidade pela morte de pelo menos metade das pessoas que morreram, se tivesse agido corretamente. E ele, humano como é que é, não foi no hospital, não foi visitar uma pessoa que perdeu um parente e não teve um gesto a não ser desacreditar. Agora, no final, tentou mostrar que a Maldir foi no túmulo da Raria da Inglaterra, quando aqui tinha 680 mil pessoas, esperando um gesto de humanismo que ele não teve. Lula, saúde, não se faz como um estádio de futebol. Foi uma roubadeira sem tamanho que você patrocinou no passado. O teu governo fechou 40 mil leis de hospitais, metade de pediatria. Então, se eu discutir números aqui, não vai dar para... Chegar...